Pessoal, parte 2 do vídeo. Bom, como eu já tinha dito para vocês anteriormente na primeira parte, esse vídeo não é uma análise sobre a série nem sobre seus personagens, é apenas um diálogo sobre os conhecimentos interessantes de negociação que a série traz para os seus espectadores. Bom, continuando a nossa linha de raciocínio, a negociação é sempre moldada pelo contexto que a gera. O que eu quero dizer com isso? Uma negociação, por exemplo, entre dois representantes comerciais, com certeza é muito diferente de uma negociação que envolve estratégias de guerra, que é o que a gente vê na série. Ainda assim, mesmo diante dessas diferenças, existem elementos gerais que são cruciais para o bom funcionamento da negociação. O Minukin coloca na sua obra que uma das tensões existentes em uma mesa de negociação é justamente saber quais são as suas oportunidades para expandir a torta. Ou seja, quais as oportunidades naquele contexto para você poder criar valor mútuo dentro da negociação. Isso requer uma coisa que é muito importante em toda negociação, que é a informação. Trocar informação, obter informação sobre os recursos, sobre os interesses, sobre as possibilidades, sobre as preocupações que envolvem aquela negociação é essencial para que as partes possam criar valor e gerar opções criativas para a resolução do conflito que foi apresentado. O capítulo abordou isso no diálogo entre o Tyron e o Kibber. Isso porque o Tyron vira para o Kibber e diz para ele que o reinado da Cersei acabou e que ele deveria ajudá-la a entender isso. Em contrapartida, o Tyron fica surpreendido com a resposta do Kibber, que diz que, na verdade, a percepção dele sobre aquele conflito é extremamente diferente. E aí ele começa a revelar informações que ele tem que deixam a outra parte fragilizada. Dentro de uma negociação em um contexto de guerra, esse tipo de estratégia é até comum. você deter mais informações sobre o seu adversário e expor essas informações de modo a deixá-lo frágil. Ou seja, quando você detém mais informações do que outra parte sobre o contexto e sobre em que condições aquela negociação está sendo travada, isso te traz maior poder e maior influência enquanto negociador naquela situação e gera uma certa assimetria entre as partes. Em termos populares, um fica na mão do outro. Diante disso, para evitar concessões e perdas, é extremamente importante para uma negociação pensar sistematicamente sobre quais são as suas alternativas fora daquele diálogo. Justamente porque se elas forem melhores do que os resultados que são vislumbrados pela negociação, nem sempre insistir na negociação é a melhor saída. É justamente nesse contexto que William Uri, quando foi perguntado no livro Como Chegar ao Sim, se nós deveríamos pensar em negociar com pessoas como Hitler ou Stalin, por exemplo, a resposta que ele deu foi depende da alternativa. Inclusive, eu estou com o livro aqui, eu vou ler para vocês um trechinho para exemplificar melhor a ideia que eu queria trazer. William Uri diz assim Muitas guerras são um movimento dentro de uma negociação. O objetivo da violência é mudar a melhor alternativa do adversário ou a percepção que o outro lado tem dela de modo que concorde mais rápido com os termos do inimigo para o acordo de paz. Em casos assim, pensar em termos de negociação é vital para elaborarmos e comunicarmos nossa oferta de maneira persuasiva. Outra questão que também é fundamental para uma negociação é o nível de autoridade daquele que está negociando. Michael Watkins, no seu livro Negociação, seu mentor e guia para gerenciamento, explica exatamente isso, que uma das técnicas mais importantes dentro da negociação é você aferir qual é a autoridade do negociador que está com você ali do outro lado da mesa. Justamente para que nós não sejamos vítimas do que o autor denomina como o truque do vendedor de carros. Quando a gente está ali, fechando o acordo, já discutimos todos os termos que são do nosso interesse, o vendedor vira para a gente e fala Senhor, não vou poder fechar esse compromisso com você porque eu tenho que falar com o meu gerente primeiro. A série aborda isso de uma maneira bem interessante. No momento do diálogo do Tyron com o Kiburn, quando o Tyron pede a ajuda dele para salvar a cidade, ele recebe uma resposta bem direta e bem clara sobre o nível de autoridade que o Kiburn tinha naquele momento. Tanto é que, quando o Tyron percebeu que o Kiburn era apenas um emissário das vontades da Cersei, quando ele ficou escutando aquele tanto de crítica sobre o exército da Daenerys, ele vira suas costas para o Kiburn e vai negociar com a pessoa que verdadeiramente pode ou não tomar alguma decisão, que é a Cersei. Negociar na guerra é uma arte. Essa frase é atribuída a um general, estrategista e filósofo chinês chamado Sun Tzu, que continua influenciando milhares de pessoas com seu tratado militar chamado A Arte da Guerra, que foi escrito no século IV a.C. Um dos célebres ensinamentos desse livro, que foi traduzido para o português em 1995, diz que o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Essa é uma das estratégias adotadas pelo Tyron, quando, no ímpeto de quebrar a resistência de sua inimiga naquela posição, ele começa a dizer para Cersei que sabe que ela não é um monstro e começa a abordar o amor que ela tem pelos seus filhos. Ali, naquele momento, a gente percebe que claramente a Cersei fica mexida pelas expressões corporais que ela revela quando vai escutando ele falar. Você não é um monstro. Eu sei isso. Eu sei isso porque eu o vi. Você sempre amou seus filhos. Mais do que você. Mais do que Jamie. Mais do que qualquer coisa. Apesar disso, a estratégia utilizada pelo Tyron não se mostra o suficiente para persuadi-la a mudar de postura. Com a execução de uma das aliadas do adversário, Cersei coloca que o seu principal interesse é o poder e que nada seria suficiente para fazê-la desistir do seu objetivo de comandar o trono. É aí que está a importância de se compreender o que está em jogo quando você está negociando com o diabo. Com o ensino minuco. Um dos ensinamentos trazidos também na arte da guerra pelo Sun Tzu é que mais importante do que se sabe é aquilo que não se sabe. É por isso que o conhecimento é um dos elementos essenciais dentro de uma negociação estratégica. E o conhecimento não limitado somente aos pontos fortes e aos pontos fracos seus e do outro lado mas também em relação às ameaças e em relação a todas as oportunidades que estão presentes naquele contexto. Somente com essas percepções aclaradas é que pode-se gerar opções criativas para a resolução do conflito dentro de um cenário de imensa pressão. Bom, pessoal, é isso. Reforçando que a minha intenção não era analisar a série nem os seus personagens porque é tudo muito complexo mas sim comentar alguns pontos interessantes da negociação que foram trazidos pelo capítulo. Vale lembrar que esse é um vídeo piloto e que a negociação é um tema muito instigante e muito amplo. Então, eu não trouxe todas as possibilidades e todas as questões interessantes sobre negociação nesse vídeo. Mas se vocês gostaram do conteúdo ou querem que eu comente alguma coisa com mais profundidade pode deixar aí nos comentários que a gente trabalha isso em outro vídeo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te agregou algum valor compartilha ele com as pessoas que você conhece deixa aí as suas sugestões de melhoria ou de conteúdos novos que vocês queiram consumir e é isso. Até uma próxima oportunidade!